Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimário E para quem não conhece, eu sou o João Francisco Galera, veja que eu estou aqui na minha cozinha novamente, né? Ó, meu fogão pop top ali lindo, vou mostrar para vocês, ó E, galera, esse vídeo vai merecer muito, muito compartilhamento, muitos comentários Compartilho demais, porque eu acredito que você tenha uma bicha dessa em casa Esse aqui é uma misteira de fogão que a gente chama, né? Não é elétrica de fogão, você tem que esquentar para poder fazer o misto E hoje, galera, eu vou fazer e vou mostrar para vocês que eu vou fazer um lanche aqui Diferenciado com ela, tá? Acompanhe o vídeo, deixe muitos comentários, compartilhe para o máximo de jeito possível Para todo mundo aprender e retirar essa bichinha da sua gaveta Eu sei que a galera está em casa e não usa Eu vejo que a nossa é antigona, já está toda bem usada aqui Só que a gente usava tradicional, só colocava o pão, o queijo e o presunto aqui e fechava E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma diferente de se fazer um lanche gostoso com ela Eu aprendi, eu enfoquei de fazer isso aqui ontem, gostei Fiz só uma sujeirinha aqui no fogão, na cozinha, né? Mas deu certo o resultado e hoje eu resolvi fazer o lanche de novo e mostrar para vocês Então, galera, já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito Já deixe seus comentários que eu vou mostrar para vocês eu fazer um lanche diferente Essa misteira de fogão que eu acredito que você tenha uma e tem muito tempo que não usou Beleza? Bora comigo! Aí, galera, vou começar, né? Ligando o fogão E agora eu vou deixar esquentar as duas partes dela aqui, rapidinho, tá? Já esquentou uma parte Agora vira para esquentar a outra parte Aí, galera, depois que esquentou as duas partes Você baixa um pouquinho o fogo Já está quente Abre a sua misteira E põe só um pouquinho aqui de queijo Desculpa, um pouquinho só de manteiga Já estou pensando no queijo ali, galera Um pouquinho de manteiga aqui, ó Para derreter e para não grudar E agora, para o meu misto ficar gostoso O meu lanche ficar gostoso Eu vou colocar um bife de hambúrguer aqui, ó E fechar Agora só Esperar ele assar, galera Deixar fritar aí Fechadinho Aí, galera, depois de alguns minutos Abre Olha que legal, galera Já assadinho, ó Ele não vai grudar Vira Vira E fecha de novo Agora só esperar alguns minutos Aí, galera, agora Abre de novo Pronto O meu bife de hambúrguer, ó Como ficou assadinho Dos dois lados Vou pegar agora Vou pegar agora um prato Vou deixar meu bife de hambúrguer aqui No prato Que ainda vou usar Vou usar a misteira aqui para outra coisa E O meu misto vai ovo Então, ó Que legal, galera Vou colocar aqui Vou colocar aqui Dois ovos Ó Dois ovos Fecha E deixa fritar Aí, galera Depois de alguns minutinhos Que ele está aqui Abre Né Devagar Olha como que fica Dá uma Uma descolada Que o ovo sempre Gosta de agarrar Mas, ó Não agarrou Está descolando E agora Que vai começar O nosso lanche O fogo sempre baixo E agora, galera Do jeito que está aqui Vocês pegam o pão Passam a manteiguinha Na parte de cima Ó Põe dentro da misteira E fecha Sem dó E sem piedade Pronto Agora é só esperar um pouquinho Aí, galera Depois de alguns minutos Vira Ó E devagar Olha como que ficou Galera, ó Abriu, ó Pronto, ó Vamos montar O nosso lanche Agora Eu vou pegar Colocar uma fatia de queijo Olha aqui Olha que legal, galera Vamos montar o lanche O nosso bife de hambúrguer Já fritadinho Veja como ficou, galera Ó Fritado Os dois lados Ó E para arrematar Vou jogar um pouquinho De cheddar aqui, ó Olha que maravilha Um pouquinho De cheddar aqui, ó Um pouquinho só, galera Um pouquinho, ó Um pouquinhozinho De cheddar E agora Vem com a outra parte Do pão aqui, ó E tampo Ó Tampo E fecha, ó Olha que legalzinho aqui, ó Vai colocando Para ele não sair Para fora Que está alto, ó Ó E pode fechar Cadê minha pá? Aqui minha pá Ó Encosta aqui, ó E vai fechando Com cuidado Para ele não esburrar E pronto Agora é só esperar a sal Ó Que maravilha, galera Sempre com fogo embaixo, tá? Já que você pré-aqueceu A forminha aqui Desce sempre no fogo baixo Não aumenta não Se não queima Aí agora, ó Virou Ó Abriu Para ver como que está A situação aqui, ó Ó a crocância, galera, ó Nossa E fecha de novo E espera o outro lado Ficar também aqui, ó Douradinho O pão douradinho Igual está aqui, ó Sempre com fogo baixo E vamos ver nosso lanche Muito like, galera É isso merece like demais Você pode usar Sua misteira a fogão Do jeito diferente, tá vendo? Dica top, top, top Merece muito like Já está um cheiro aqui Muito top Muito gostoso, hein? Não levei o quê? Dois, três minutos Vou fazer um lanchão aqui Vamos aguardar Aí, galera Agora, ó Abriu Tá bom esse lado Viro Tá bom esse lado Apago o fogo Vou usar aqui Um papel guardanapo, né? Vou usar um papel guardanapo Vou retirar aqui, ó Com cuidado Porque está muito quente Olha que lanche, cara Olha que lanche Só abri um pouquinho Para vocês verem Agora aqui Olha que lanche top, ó E agora aqui Vocês completam Com alface Milho verde Batata palha Eu não tenho aqui Não vou colocar Mas agora vocês Completam seus gostos Pode preencher aqui, ó Pode estar comprando Aquela sacolinha De hambúrguer E qual que ele tem Da sacolinha Agora aqui É só completar Ao seu gosto Mas veja Que diferente, ó Aquele Só pão com queijo e presunto No misto Que a galera Sempre faz aqui Tradicional Para esse lanchão Top, top, top Agora vou complementar Vou colocar um tomate Aqui dentro E saborear O meu lanche, né? Aí, galera Tá aqui o meu lanche, ó Viu? Que eu fiz na minha misteirinha Agora eu vou abrir ele aqui Um pouquinho, ó Vou mostrar pra vocês Aqui a textura Nossa, olha o queijo, galera Olha o queijo E vou colocar Um tomatinho Aqui Vocês podem colocar O que vocês quiserem, tá? Tomate, alface Batata, palha Milho verde Ervilha E agora, galera, ó Meu Meu sherdzinho aqui, ó Vou dar aquela Caprichadinha Ó Eu não gosto de sherd Eu não gosto Eu odeio sherd Ó Eu odeio sherd Eu não gosto não, galera Olha pra vocês verem E agora, ó Dá aquela apertadinha Aqui, ó Topzão Deixe seu like Deixe seus comentários Se você tem Deixa eu mostrar aqui, né Desta misteira aqui, ó Quanto tempo que vocês não usam ela Ou quem tem vontade de comprar agora Pode comprar Que dá pra fazer o lanche legal Só tem criatividade, galera Só tem criatividade Vou fazer aquela 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 foto, né Pra capa Beleza Isso aí O vídeo rápido Mostrando eu fazendo meu lanche aqui Da manhã Com aquela misteira de fogo Que eu acredito que você tenha E sempre usava da maneira Diferente Não vou falar errada, né Mas da maneira tradicional E eu vou ficando por aqui Nesse vídeo E vou saborear meu lanche E eu espero vocês no próximo vídeo Fui Não esqueça o like, tá, galera? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri